Os Teus Olhos As luzes que os meus possuem São as migalhas dos Teus Quem gasta no amor vinte anos Menos amor na alegria Do que quem ama um só dia E morre de desengano Teu sorriso é um jardineiro Meu coração é um jardim Saudade imenso canteiro Que eu trago dentro de mim A semente dos Teus Olhos Caiu no meu coração Deu uma árvore de abrotes Deu uma fruta a paixão Teu sorriso é um jardim A semente dos Teus Olhos Caiu no meu coração Deu uma árvore de abrotes Deu uma árvore de abrotes Deu uma fruta a paixão Deu uma fruta a paixão A semente dos Teus Olhos Deu uma árvore de abrotes Deu uma árvore de abrotes Deu uma árvore de abrotes